Oi gente, tudo bem? Vocês devem estar me perguntando aonde é que você tá, Karine Young? Então você pode ver que atrás de mim tem uma ponte que parece o Golden Gate na Califórnia e tem também um Cristo que lembra um pouco o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E na verdade eu não tô nem na Califórnia, nem no Rio de Janeiro. Eu tô simplesmente em Lisboa, em Portugal, e eu tô fazendo esse vídeo porque antes de vir em Portugal, várias pessoas me disseram olha, os portugueses não tratam bem os brasileiros, eles tratam, vão tratar os brasileiros como se fossem prostitutas, os homens como se fossem malandros, enfim, tem várias piadas entre portugueses e brasileiros. E eu tô fazendo esse vídeo pra falar exatamente como os portugueses tratam os brasileiros e essa relação entre Portugal e Brasil. Então, antes de entrar nesse vídeo, eu convido você a baixar aqui a minha videoaula pra aumentar e desenvolver o seu negócio online e também tornar você um melhor business developer da sua empresa, se você tiver empregado e também te dar mais conceitos e técnicas pra você desenvolver a sua empresa se você for um empreendedor online. Então é isso aí, agora vamos começar sobre a verdade, pelo menos o meu ponto de vista sobre a relação entre Brasil e Portugal. Mesmo na fronteira, né, eu tava em Londres, na verdade, com o meu namorado e a gente ia passar na fronteira e ele tava muito preocupado e ele perguntou um milhão de vezes se eu tinha os documentos e tudo porque eu tava fora da zona euro, né, e na verdade o meu visa e tudo eu posso ficar e trabalhar da França, mas não fora da zona euro. Então eu já tava um pouco preocupada e tem uma comunidade que chama Brasileiros em Paris que eu sempre faço parte, a gente tem muita interação lá e já tinha pessoas falando que era difícil entrar em Portugal pros brasileiros tava tendo problemas na fronteira, os brasileiros estavam sendo verificados vários e várias vezes. Então eu tava com uma carga de medo e crenças limitantes, assim, demais, na verdade. E na verdade, eu pesquisei, claro, não preciso de visa pra vir pra Portugal muito menos se eu tenho uma residência fixa na França, né, há anos. E aí o que acontece, quando perguntei lá na comunidade as pessoas estavam divergentes, né, algumas pessoas falando assim não vai ter problema, outras dizem, ah, toma cuidado e tudo, né porque eles não vão tratar bem os brasileiros, vão te, né, fazer, te checar várias vezes e na verdade, o que aconteceu assim que eu passei na fronteira não aconteceu nada! A pessoa, a pessoa que tava na fronteira, o policial, simplesmente pegou meu passaporte carimbou e nem me fez nenhuma pergunta, nem me pediu o meu visa francês de residência nada, nem perguntou o que eu tava fazendo em Londres, nada, nada, nada então assim, já, né, aquela imagem, aquele medo que eu tinha foi por terra. Chegando em Portugal, eu tava com medo, né, nossa, eu vou falar o português do Brasil eles vão falar, nossa, é brasileira, vão me passar, enfim, vão tentar passar a perna vão fazer piadinha de mau gosto, vão... E o que aconteceu? Nada! Me trataram super bem, né, sorriram, ainda falaram, nossa, adoro o português do Brasil é muito mais legal, é cantado, como você fala isso em Brasil, no Brasil e tudo isso então, outra crença limitante, outro medo que não serve pra nada, que caiu por terra e eu tô, posso te dizer que eu tô adorando Lisboa, a atmosfera, o ambiente é excelente é uma cidade bonita, né, como a gente diz em francês, mignona, fofinha e as pessoas são muito simpáticas, a comida é excelente, tem que ter cuidado senão você vai comer muito e vai ganhar vários quilos aí, dependendo do tempo que você ficar, mas se você tem que fazer atenção, mas a comida é excelente, né, eu recomendo bacalhau, vinho verde, pastéis de nata e o tratamento dos portugueses com os brasileiros é ótimo, não tive nenhum problema, até agora já tá no quarto dia que nós estamos aqui entre trabalho e descobrindo a cidade, fazendo encontros com os empreendedores, com pessoas do marketing que estão aqui, né, e depois eu vou até falar pra vocês em outro vídeo alguns desses encontros eu conheci uma pessoa muito interessante que, na verdade, campeão mundial de Karatê, vou falar isso mais em outro vídeo pra frente e esse vídeo é só mesmo pra falar pra vocês, não tem nenhum problema pra brasileiros em Portugal, bom, pelo menos minha experiência como turista não tem nenhum problema, tá, me trataram super bem, então você não precisa ficar preocupado, se você tiver com todos os documentos certos na fronteira, você não vai ter nenhum problema e também aqui em restaurante ninguém tá tentando passar a perna nem nada disso e ninguém me tratou mal até agora, então assim, tô sendo uma experiência ótima e eu recomendo para os brasileiros de virem a Portugal e de toda maneira essa rusga ou essa coisa entre Brasil e Portugal, né, quando eu era pequena tinha aquelas piadas de português, português é idiota, né, e o pessoal me falava, é, mas em Portugal também tem muitas piadas de brasileiro, eu não sei se tem piada, tanta piada de brasileiro aqui, mas o que eu posso dizer é que, bom, a gente já tá, passou anos e anos da colonização, a gente tá em outro contexto mundial, econômico, o Brasil economicamente agora é muito mais importante no mundo, né, no mundo do que Portugal, nível econômico, tá, mas de toda maneira nós temos vários, né, nível cultural, você pode até dizer que de repente Portugal tem uma força maior nível histórico, né, Portugal era um país grande, era uma grande potência na Europa, né, anos atrás, né, foi um país que descobriu, foi vários, né, foi o primeiro país a chegar no Japão, isso eu não sabia, o primeiro país e vários, né, várias caravelhas saíram aqui de Lisboa pra explorar e temos também vários escritores bons portugueses e também brasileiros e tem essa, eu tô aqui em Portugal, escuto o Fado e depois escuto a Bossa Nova, então eu acredito que tem tudo, a gente tem mais esse conectar, abraçar essas duas culturas e fazer esse intercâmbio entre Brasil e Portugal ficar cada vez mais forte, né, e eu tava conversando também essa semana com um empreendedor que vem, a gente criou um software, uma solução SaaS, assim como eu trabalhei também, já expliquei pra vocês na Lengua que é uma solução SaaS para e-commerce, ele criou uma solução SaaS para advogados, para eles realmente aprenderem a serem gerentes, né, porque o advogado, se ele quiser crescer, ele tem que abrir o próprio gabinete e ele não sabe nada de administração, então essa solução vai administrar tudo, a contabilidade, o tempo, prazos de cartório, enfim, vai ensinar ele a realmente ser um bom gerente e ser também, né, um bom tomador de decisões, porque como eu venho de uma família de advogados, eu sei também que o advogado, ele vai, pesquisa e tudo, tem muitos argumentos, mas quem decide é o juiz, então é interessante o que ele me falou do software e ele visa simplesmente, ele tá aqui, é português, tá, em Portugal, mas ele visa o mercado brasileiro, porque simplesmente é um dos mercados maiores em número de advogados do mundo, então, queria dizer pra vocês, né, se você for brasileiro ou português, você pode trabalhar livremente nos dois mercados, não só avisar no mercado brasileiro, porque também eu, eu, eu tenho, né, prospectos em Portugal, né, inclusive, quando eu vim pra cá, eu contactei esses clientes antigos pra encontrar com eles, tomar um café, conversar, enfim, a gente tem tudo a ganhar em se conectando, em parando com esses preconceitos, com essas rusgas, né, e fazendo essas conexões, essas parcerias, então é isso que eu queria, eu queria deixar essa mensagem pra vocês, tanto para brasileiros, que são a maioria que tá neste canal, né, até por causa de um, o número, no Brasil nós temos um número maior, absoluto de pessoas, tanto para portugueses e também, por que não, né, os outros, os Açores, né, Angola, Moçambique, os outros, Cabo Verde, São Tomé e Trindade, os outros países lusofones que falam português, porque cada vez mais, principalmente os países da África, eles vão aumentar o potencial dele com o tempo e será um mercado bom para comércio, parcerias e tudo isso, então, é isso que eu queria dizer, eu acho a globalização ótima e eu acho que nós devemos parar com esses preconceitos, essas briguinhas bobas e realmente se conectar todos, fazermos boas parcerias. Então, é isso que eu queria, essa mensagem que eu queria passar no vídeo de hoje pra vocês, gente, não precisam de ter medo de vir pra Portugal se vocês são brasileiros e portugueses serão muito bem acolhidos no Brasil, como eu tenho experiência, até porque a grande maioria de nós brasileiros temos, né, alguém na família que são portugueses, né, por exemplo, eu tenho Alves no meu nome, Karine Alves Anc, e Alves é, claro, um sobrenome português. Então, isso aí nós devemos também muito a Portugal por causa da história, eles integraram lá e temos sangue português, então, vamos parar aí com essa disputa boba, né, e essa conversa boba e vamos integrar e realmente conectar os dois mercados. Não esqueça, não esqueça de compartilhar esse vídeo se você gostou, dê um like, envia pros seus amigos brasileiros e portugueses aí pra ficar realmente tudo em paz e vamos fazer, então, uma bacalhoada juntos ou um churrasco, alguma coisa assim, tomar um bom vinho. Um grande abraço, pessoal, deixa aqui o seu comentário, a sua experiência de relação entre portugueses e brasileiros.